A gente tá procurando o celular dele pra tentar ligar pra família Nossa, mas quebrou tudo, as duas pernas quebradas, braço quebrado Nossa, meu Deus, gente, chama o SAMU aí, chama o bombeiro, a polícia Mais rápido que vocês puder Nossa, cara Coitado do cara, meu Coitado, meu, puxa vida, cara Conseguiu aí a gente chamar o bombeiro? Tá, então chama logo Ainda mais, meu, sexta-feira, cara, acontece isso com o cara Sexta-feira? Sexta-feira? Sexta-feira, sua vida Sexta-feira Sexta-feira Sexta-feira, sua vida Eu tô feliz Porque Minha semana começou Minha semana começou Minha semana começou Minha semana começou